E a gente já te conta que uma frente fria continua parada sobre o Rio Grande do Sul. Com isso, as nuvens carregadas, elas ficam concentradas sobre o estado, como mostram as imagens de satélite. E chove de novo por lá. Há risco de temporais, principalmente no oeste e no sul do Rio Grande do Sul. A gente vê aqui no nosso próximo mapa qual é a situação lá no estado gaúcho e em toda a região sul. Olha só, essa previsão de chuva em todo o estado, com temporais concentrados principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre também tem previsão de chuva que pode cair a qualquer hora. Mas essas instabilidades, elas não conseguem avançar para grandes áreas aqui da região sul. A gente percebe apenas aqui uma chuva mais concentrada no oeste de Santa Catarina, porém na maior parte do estado de Santa Catarina. E em todo o estado do Paraná, o tempo fica firme. Em Curitiba, a gente te mostra as imagens ao vivo de lá agora, o sol está começando a aparecer ali no horizonte, vai predominar na cidade. A gente já percebe um céu praticamente sem nuvens nesse momento, só ali mais no horizonte, um tempo um pouquinho mais nublado. Mas o sol vai predominar, inclusive ajuda a esquentar. A máxima hoje em Curitiba é de 26 graus e o dia começa com apenas 15 graus. Fez 13 na madrugada. Essa temperatura mais baixa durante a manhã é registrada em todo o Paraná. Isso, associado à umidade mais alta, deixa o litoral norte do estado em atenção para nevoeiro. Já no interior do Brasil, a gente tem um alerta para a estiagem. A umidade continua em níveis críticos abaixo dos 30%. Cuiabá, por exemplo, olha só, registra 21%, 24% Campo Grande registra. Em Goiânia, 31%. Em Brasília, para onde vamos agora, teremos índice de umidade também na casa dos 30%. Por lá, olha só como é que está o amanhecer. Céu praticamente sem nuvens, sol já brilhando lá no horizonte. A máxima hoje em Brasília é de 27 graus, agora friozinho, de 16. É a amplitude térmica característica desses últimos dias lá na capital federal e também nas capitais do sudeste. Em São Paulo, termômetros começaram a segunda-feira marcando 16 graus e vão até os 30. Agora, faz 18 graus, com tempo firme, sol já começando a aparecer na cidade de São Paulo. Nesse momento, ainda algumas nuvens no céu da cidade. Vem calorão em São Paulo, viu? Durante praticamente toda essa semana. É veranico na capital paulista e a chuva só volta a cair a partir de quinta-feira, com o avanço de uma frente fria. Essa, sim, será forte e consegue derrubar a temperatura na sexta-feira. A máxima na sexta-feira é de apenas 20 graus. Mas até lá, é sol e calor intenso, com máxima de 30 graus hoje, na terça e na quarta-feira. Na quinta, antes dessa virada no tempo, antes da chuva cair, vem aquele calor pré-frontal. 31 graus será a máxima. No Rio de Janeiro, fica ainda mais quente, hoje, 33 graus com tempo firme. E a temperatura vai subindo cada vez mais durante a semana. Dá só uma olhada na quinta-feira. Antes da virada no tempo, também calor pré-frontal. Temperatura dispara. Máxima de 36 graus. Agora, no Rio, a sensação é até de friozinho, com 19 graus, mas logo mais esquenta. Bom para quem pode curtir esses 33 graus na praia, em plena segunda-feira. E por falar em praia, vamos para Salvador, com as imagens ao vivo, para te mostrar como é que está o tempo por lá. Hoje, em Salvador, tem alerta de chuva forte e a gente já percebe um tempo bem mais fechado na capital do estado da Bahia. Chuva que pode cair a qualquer hora. A máxima em Salvador, hoje, é de 28 graus. Ainda no litoral do Nordeste, há risco de temporais na Paraíba e também em Pernambuco. Olha só a imagem de Recife. De fato, essas nuvens mais carregadas de chuva já começam a se formar. Pode chover nas próximas horas. Pode chover, portanto, durante a manhã aí em Recife. A máxima também é de 28 graus. Para encerrarmos o nosso giro pelo país, destaque aqui para o extremo norte, onde a chuva também não dá trégua. Nessa época do ano, chamado verão amazônico, as chuvas diminuem. Vários estados, inclusive, sofrem com a seca dos rios. E as pancadas foram concentradas nessa área aqui, em azul do mapa. Portanto, por aqui, a previsão é de chuva, já que nessa área em laranja, o tempo segue seco. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer para você as informações e as imagens atualizadas lá da região norte para te contar em detalhes a previsão para hoje e para os próximos dias.